Outro projeto do Instituto Ressoar é o Ressoar nos Bairros. Essa grande ação social leva para todo o Brasil atendimentos gratuitos, como exames de prevenção, cuidados com a beleza e bem-estar, orientação jurídica, brincadeiras para as crianças e muita música e diversão. Você que é prefeito na sua cidade, secretário, empresário, e se estiver interessado em receber o Ressoar nos Bairros em sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail. Visite o nosso site www.ressuar.org.br e entre no canal Projetos para saber mais sobre o Ressoar nos Bairros.